This is teacher Maverick. I hope everybody is okay. So, today we start our classes and now we are starting chapter 2, Companies. So, we are going to talk about companies. Neste capítulo 2, eu vou falar sobre algumas empresas e terminologias relacionadas à empresa. Neste capítulo 3, nós temos uma frase importante, de The Poor Charlie's Heart. Ele diz, Corporations are not things, they are the people who run them. Então, as empresas, as organizações, não são coisas, elas são as pessoas que as comandam. Então, está relacionado com quem comanda, a visão de quem comanda uma empresa. Ok? The first part is just the introduction of the subject. Então, só a introdução aí do assunto, né? The exercise A, esse start up, esse começo. Which of these companies do you or would you like to work for? Quais dessas empresas você trabalha ou gostaria de trabalhar? Então, lembra que which nas perguntas é a mesma coisa que what. What é o que ou qual, né? Which é sempre quando eu estou falando sobre qual entre vários, né? Estou dando opções, né? Ok? Então, which of these companies, quais dessas empresas do you, você trabalha, or would you like to work? Ou você gostaria de trabalhar? One, a family owned company. Então, uma empresa aí que pertence a uma família, né? Que é dirigida por uma família. Number two, a multinational company. Uma empresa multinacional, né? Your own company. A terceira opção, sua própria empresa, né? Be self-employed, né? Então, você tem sua própria empresa, ok? We have personal questions here. A gente tem respostas pessoais, né? São perguntas pessoais, então... Não tem resposta correta aí. Just to think about it. Só pra vocês pensarem. Exercise B, we have some sectors, some business sectors. Nós temos alguns setores, né? De empresas, ok? Can you name a company in each of these business sectors? Então, você consegue nomear, você lembra aí de um nome de empresas famosas, mundialmente, desses setores de negócio? Existe alguma que você gostaria de trabalhar? Ok. Então, a primeira opção, a primeira opção, telecommunications e mídia, então, a área de telecomunicação e mídia. Engineering, engenharia. Pharmaceuticals, chemicals. Então, a área de farmacêutica, indústria farmacêutica, indústria química, chemicals. Constructions, área de construção. Banking and finance, área bancária e financeira. Transport, área de transporte. Manufacturing, área de fabricação. Então, manufacturing é tudo aquilo que recebe matéria-prima, eu vou passar por um processo produtivo, vou fabricar algo, né? Manufacturing. IT, information technology, então, é tecnologia da informação, electronics. Food and drinks, área de alimentos e bebidas. Retailing, área de varejo, vestuário, calçado, mercado, produto de limpeza, né? Então, essa área de varejo. Another service industry, então, outro setor na área de serviço. E tourism, área de turismo. Então, é só pra gente citar, mais ou menos na área de telecommunications, vídeos, nós temos Samsung, Apple, né? Na área de food and drink, nós temos McDonald's, né? McDonald's or Coca-Cola, né? Então, é só pra você pensar em algum tipo de empresa que você gostaria de trabalhar. Ok? Então, just the stars are thinking about companies because I wanted you to describe companies. Eu quero que vocês descrevam empresas, né? So, I'm going to give you some examples, vou dar alguns exemplos aí de empresas. But, at the end of this módulo, no final do módulo, I wanted you to describe a company. Eu quero que vocês descrevam aí uma empresa. Ok? It can be a company that you already work, pode ser uma empresa onde você já trabalha. Or a company, would you like to work? Uma empresa que você gostaria de trabalhar. Ok? In the vocabulary section, então, na seção de vocabulário, nós temos lá, describing companies, né? Descrevendo empresas. A. Complete the chart on the next page. Então, na próxima página, vocês vão completar uma tabela. With the information in the box below. Com informações do quadro abaixo. Then write sentences about the companies. Aí escrevam frases sobre as empresas. Ok? Example. Cisco Systems is an American company which supplies internet equipment. Então, a Cisco Systems é uma empresa americana que fornece equipamentos de internet. So, what are the options? Quais são as opções que nós temos aí? American Express, Container Ship Operator, Fashion Retail, Finish, Japanese, Korea, Nokia, Oil and Gas, Pharmaceuticals and Toyota. Ok? So, we have American Express, Toyota, Toyota and Nokia. So, these are names of companies. Ok? So, company names, são nomes de empresas. Ok? What about e container ship operator, fashion retailer, oil and gas and pharmaceuticals? So, these are the sectors, né? São os setores. Ok? The main activity, a principal atividade aí da empresa. And Finnish, Japanese and Korea, são nationalities, são nacionalidades. Ok? So, we have company names, main activities and nationalities. Ok? Company names, nós temos American Express, Nokia and Toyota. Três nomes de empresa. Main activity, container ship operator, fashion retailer, oil and gas. Então, são as principais atividades dessas empresas, né? Container ship operator, operador de navio container, né? Operadora. Fashion retail, então, área de moda e varejo. Oil and gas, área de petróleo e gás. Ok? E national, nós temos três nacionalidades. Finnish, Japanese and Korean. Ok? Japanese, fácil. Japonês. Korea, da Coreia. Ok? And Finnish. Vocês sabem o que seria Finnish? Então, Finnish. Who is Finnish? Quem é Finnish? Come from Finland. Vem da Finlândia, né? Então, é finlandês. Ok? Finnish, finlandês. Vem da Finland. Finlândia. Japonês. Japonês. Vem do Japão. Japão. E Korean. Korean. Vem da Coreia. Ok? So, então, so we have to complete the chart on the next page. A gente tem que completar a tabela aí na próxima página. Ok? So, I ask you to make a search. Vocês fazerem uma busca na internet, ok? To get some information. Pra pegar algumas informações primeiro antes de fazer o exercício. Ok? Nós temos lá já completo. Cisco Systems. Internet Equipment Supplier. American. Então, Cisco Systems, ela é uma fornecedora, supplier, fornecedora de equipamentos de internet americana. The second line, na segunda linha, we are missing two information, né? Nós estamos soltando aí duas informações. Number one, number two. A car manufacturer. Então, seria uma fabricante de carros. Se nós olhamos lá, qual a possibilidade? Qual que é a fabricante de carros que nós temos? Toyota. Ok? E qual a nacionalidade? Toyota é Japanese. So, you're going to complete. Isso aí você vai completar, ok? Toyota, the name of the company. Main activity car manufacturer. Fabricante de carro. And Japanese. Ok? So, this is what I want to do. É o que eu quero que você faça, ok? First of all, you're going to look it up. Então, você vai dar uma olhada, procurar index. Que empresa que é essa? A gente sabe já que é Spanish. Espanhola, né? If you look it up, se você der uma olhada aí, ok? You see that index, it's a fashion and retail company. And it's from Spain. It's Spanish, ok? É fashion and retail. A principal atividade. Ok? The next one, very easy. Eu coloquei para vocês. Seria American Express, né? A empresa americana. American. E what is the main activity? Qual a principal atividade? Travel and finance service. Provider. Ela é uma fornecedora aí de viagens, né? E serviços financeiros, ok? So, before... You can stop the video now. Você vai parar o video agora para vocês fazerem a pesquisa antes de conferir. Ok? Feito a pesquisa. Then you see. Rush. What is the main activity? É uma empresa suíça, né? Que vem da Suíça, vem da Suíça. Então, a empresa, né? Suíça vem da Suíça. Uma empresa suíça. Ok? You see the host is pharmaceutical, né? Chemical, na área dessa farmacêutica, indústria química. Ok? Samsung, electronic build maker. Então, ela produz, né? Faz produtos eletrônicos, né? Mercadorias eletrônicas. It's a Korean company. A Nokia, telecommunication. É Finnish, né? É uma empresa finlandesa. Rappel Deloitte. Muitos de vocês já conhecem, né? Container ship operator. Operadora de... Container, it's German, alemã. From Germany, da Alemanha. And Petrobras, it's an oil and gas company. It's a Brazilian company. Ok? When you finish to do that, quando vocês terminarem isso, aí o que eu quero que vocês façam, né? Aqui, prontinho. Voltando lá, I want you to describe one company. Just one company. Só uma empresa, né? And follow this example. Sigam esse exemplo aqui, né? Nós tínhamos lá. A Toyota é a car manufacturer e a Japanese. Aí, olhando a atividade, a gente vai pegar o verbo principal ali, tá? A car manufacturer, ela é fabricante de carro. Quer dizer que ela é manufacturer... Própria palavra, né? O verbo ali tira o R no final. É a manufacturer cars. Então, ela fabrica carro. Então, se eu tentar criar uma frase desse tipo aqui, ó. Toyota is a Japanese company which manufactures cars. A Toyota é uma empresa japonesa, né? Que fabrica carros, ok? Fabrica carros. Só presta atenção em uma coisinha aqui. Quando a gente falou lá em cima sobre Cisco Systems, is an American, ela é uma empresa americana, Por que a palavra American começa com a letra A, com som de vogal? A gente usou N pra falar uma, uma dessas, lembram disso, né? E aqui, Japanese eu usei A Japanese, ou R Japanese company, porque Japanese começa com uma letra, uma consoante, tem som de consoante, ok? Other thing. Essa palavra which, que tá ali no meio, ela significa que. É o pronome relativo. Nós só usamos pra coisas, tá? Coisas, objetos. Ali no caso é company, uma empresa que. Company, which, uma empresa que. Tá? Então, vocês viram que lá na primeira pergunta, which, em perguntas, ele significa o que ou qual. Mas quando ele tá assim no meio da frase, ele é um pronome relativo. Ele não tá fazendo pergunta, ele tá relacionando, tá? Quem fabrica, manufacturers, né? Company, então é empresa que fabrica. Aparece bastante isso nos textos que a gente vai ver na área de business, ok? Então, which, no meio da frase, significa que. Observem outra coisinha. Manufacturers, o verbo ficou com essa ali no final. Por que será? Então, just a quick note, né? Uma lembrança aí bem rápida, tá? Toyota is a Japanese company which manufactures car. Aí é o verbo, né? Manufactures. Por que esse verbo tá aí terminando em S? Então, vamos lembrar que no presente, né? A gente tá descrevendo a empresa, a gente usa o presente simples. No presente, a gente sempre usa a forma básica do verbo pra maioria das pessoas. Então, pode observar ali no canto esquerdo, tem o I, you, we, they. Então, eu, você, vocês, nós, eles ou elas. Então, geralmente nós usamos a forma básica do verbo. Então, manufacture, seria fabricar. Operate, operar. Make, fazer. Supply, fornecer. Ok? Do outro lado, nós temos he, she, eat. Então, he, she, eat. Vocês lembram? He, a forma masculina. Ele, she, a forma feminina. Ela, eat. É a forma neutra, serve pra coisas, objetos, no caso, empresa, né? No singular, claro. Às vezes pode ter he, nome ele, ou John, nome de uma pessoa. She, ela, ou Victoria, né? Eat, né? Ou o nome da empresa, Toyota. Mas é só no singular, quando eu estou falando de uma empresa só. Ok? Então, assim, manufacturer, fica manufacturers. Eu digo, I manufacture, eu fabrico. He, manufacturers, ele fabrica. You operate, você opera. She operates. Então, sempre é a conjugação do verbo. Isso não indica plural, tá? Igual, lembrando lá, tu falas, tu entendes, tu estudas. Esse S que a gente usa pra conjugar com tu, não indica plural. É terminação de verbo. It makes, né? Toyota supplies. No caso do supply, é que o verbo supply, ele termina em Y e antes tem uma consoante. A consoante é a consoante L ali, né? Então, aí, a gente substitui esse Y por I e S, ok? Se tiver que terminar Y e antes tiver uma vogal, como vocês sabem, igual play, né? Jogar. É só colocar o S como os outros, ok? Então, só pra lembrar, a gente vai voltar sobre esse assunto aí, pra descrever empresas, ok? Então, I want you to make just one sentence. Eu quero que vocês façam só uma frase no final, ok? Move on. Próximo exercício. Aí nós temos vocabulário técnico, vocabulário mais específico, né? Relacionado a empresas aí, ok? Nesse exercise B, complete sentence below with the words and phrases in the box. Complete as frases, né? Abaixo com essas palavras do quadro, né? Pra completar as frases, que a gente tem as definições, ok? I ask you, eu peço a você to look it up in the dictionary, procurar no dicionário before. Então, dá uma olhadinha no dicionário, né? Antes da gente seguir, ok? Feito isso, pra vocês já verem o significado, tá? Você vai descobrir que head-off seria o escritório central, né? Seria a matriz, a sede da empresa, ok? Head-off, sede. Market share, market mercado, share, parcela, parcela de mercado. Então, a parcela de mercado que aquela empresa tem num setor, num país, num estado. A porcentagem que ela tem ali de vendas, ok? Net profit, né? Net profit, ou profit. Eu falo profit, que o americano fala profit. Net profit seria o lucro líquido, tá? Então, aquilo que realmente entrou pra empresa depois de tirar todas as despesas, custos e impostos. Parent company, aí seria a empresa matriz, tá? A empresa mãe, é aquela empresa que ela possui outras empresas. E essas empresas que ela possui, ela não tem 100% da empresa. Ela pode ter 60, 70, 55. Ela só tem que ter mais de 50% dessas empresas. Como eu dou sempre o exemplo do grupo Pão de Açúcar, ok? O Pão de Açúcar é a parent company. Aí você tem lá o extra, o compre bem. Aí eles são subsidiários, né? São subsidiários aí, ok? Share price, share seria uma parte, né? Uma parcela da empresa. E price, preço, é o valor de uma parte da empresa, é o valor de ação, tá? Então, o valor da ação, o valor de uma parte. Quanto custa, né? Uma parte da empresa. Eu pego a empresa, divido por 100 e aí vendo 1% dessa empresa, ok? Subsidiary, né? Essa subsidiária, ok? Turnover, turnover, essa palavra é bastante importante. Turnover é receita, é o faturamento da empresa. Então, eu não tirei despesas, impostos, é o que retorna de acordo com o valor de venda, ok? E workforce é a mão de obra, né? Então, são todos os trabalhadores que trabalham num setor, numa área, tá? Direta e indiretamente, ok? O que a gente chama de mão de obra, workforce, ok? Então, número 1. The amount of money a company receives from sales in a particular period is called its turnover. Então, a quantidade de dinheiro que uma empresa recebe das vendas em um período específico, né? É o seu faturamento, a sua receita. Número 2. The money a company makes after taking away its costs and taxes is its. Então, o dinheiro que uma empresa faz depois de tirar todos os custos e tarifas, impostos, é o seu net profit, ok? Net profit. Número 3. A company which owns another company is called a... Uma empresa que possui outra empresa chamada de parent company, né? Empresa matriz aí, né? A dona, ok? Do grupo. Número 4. The employees, in a particular country, a business are called the... Então, os empregados, né? Num país específico, num setor, são chamados de workforce, workforce, né? Mão de obra. Número 5. The percentage of sales a company has in a particular market is its... Então, a porcentagem de vendas que uma empresa tem no mercado particular é a sua market share. Sua parcela de mercado, market share. Número 6. The main building or location of a large organization is its... Então, o principal prédio, né? A localização de uma grande organização, uma grande instituição é o seu head-offs, né? A sua matriz, né? A sua sede. Head-offs. The cost of a company shares is its... Então, o custo de uma parcela da empresa, de uma parte da empresa, é a sua share price. Share price. E número 8. A company which is more than 50% owned by another company is called a subsidiary, né? Subsidiary, né? Uma empresa que 50% dela possui a outra empresa, que seria subsidiário. Alright? Feito isso, no exercise C, o desafio é ler o texto e usar o vocabulário do exercício anterior pra gente completar, ok? Então, o ideal é primeiro vocês pararem, ler, tentar traduzir o que vocês não entenderam e seguir com o vídeo, ok? Financial performance. Então, o texto fala sobre uma performance financeira, ok? E começa lá. I am pleased to say that parent company has continued its excellent performance. Eu tenho prazer de dizer que a matriz, né? A empresa matriz, ela tem continuado sua excelente performance, ok? We are changing, growing and doing well at difficult times for the industry. Nós estamos, né? Mudando, crescendo e indo bem, né? Em tempos difíceis na indústria. E aí, number two, o que seria o number two? Blá, 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 alguma coisa. Was 57.000.000, an increase of 15% on last year. Foi de 57.2 milhões aí de euros, né? Um aumento de 15% em relação ao passado. And, blá, 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 e alguma coisa. Grows, cresceu by 5% to 6.4 million euros, né? Então, cresceu aí 5%, né? Pra 6.4 milhões. Próxima parada. We are a highly competitive business. Nós estamos em um negócio muito competitivo. We have increased our... Nós crescemos, né? Nós aumentamos nosso... Blá, blá, blá. Número quatro. To 20%. 20%. Consequently... Consequentemente... Our... Blá, blá, blá. Nossa, alguma coisa. Has risen. And it's now at all time heart of 9.6 euros, né? Então, nossa, alguma coisa aumentou. E agora... É alta. Está em alta. A maior alta de todos os tempos. Que é de 9.6 euros. Increased production and strong demands have... Had a positive effect on our cash flow. O aumento, né? O aumento na produção e uma demanda forte, né? Teve um efeito positivo no fluxo de caixa. Cash flow. So, we are able to finance a number of new projects. Então, nós fomos capazes de financiar o número de novos projetos. We have successfully moved to our new... Nós mudamos, com bastante sucesso, para a nossa nova blá, 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 number 6. In central London, no centro de Londres. We are now planning to start full production at the recently opened Spanish blá, 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 in October. Nós agora estamos planejando, né? Começar a produção total na recente aberta alguma coisa, number 7, espanhola, in October, in outubro. Finally, thanks once and again to our loyal and dedicated blá, blá, blá. Finalmente, né? Graças, novamente, ao nosso dedicado e fiel blá, 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 number 8. Our employees will always be our most valuable asset. Nossos empregados serão sempre o nosso patrimônio mais valioso, a propriedade mais valiosa, ok? Aí, feito isso, vocês vão completar de acordo com o contexto, né? Feito isso, você, no próximo slide, está pronto lá e eu coloquei o áudio aqui, pessoal, tá? Aqui, no canto direito superior, você vai clicar e ouvir esse texto para checar, ok? Checar aí suas respostas, ok? Vamos ouvir. Unit 2. Companies. Track 17. I am pleased to say the parent company has continued its excellent performance. We are changing, growing and doing well at a difficult time for the industry. Turnover was 57.2 million euros, an increase of 15% on last year. And net profit rose by 5% to 6.4 million euros. We are a highly competitive business. We have increased our market share to 20%. Consequently, our share price has risen and is now at an all-time high of 9.6 euros. Increased production and strong demand have had a positive effect on our cash flow. So, we are able to finance a number of new projects. We have successfully moved to our new head office in central London. We are now planning to start full production at the recently opened Spanish subsidiary in October. Finally, thanks once again to our loyal and dedicated workforce. Our employees will always be our most valuable asset. Unit 2. Unit 2. Unit 2. Turnover. Turnover. O faturamento. Number 3. Was net profit. Então, o lucro ali que cresceu 5% para 6.4 milhões. Em seguida, we have increased our market share. Nós aumentamos aí na sua parcela de mercado para 20%. Consequentemente, nossa share price, share price number 5, seria o nosso valor da empresa. O valor da ação da empresa cresceu aí, que está em 9.6 euros. Then, seguindo lá embaixo, nós temos no number 6, head office. Head office seria a sede, a matriz. Eles abriram no centro de Londres. Querem produção total agora na subsidiary em outubro, a subsidiária espanhola, em outubro. E no final, number 8, workforce. Workforce. Ok? Feito isso, pessoal. Na próxima aula, I want you to read, translate if necessary, what you don't know. Então, ler e traduzir o que for necessário para a gente discutir e responder questões relacionadas a esses dois textos da unidade. A primeira é, India Taita Search for a New CEO. Então, na Índia, a Tata, que é uma empresa muito famosa lá, ela está em vários setores. Ela procura um novo diretor executivo, CEO. E, is John Lewis the best company in Britain to work for? A empresa John Lewis, ela é a melhor empresa para trabalhar na Inglaterra? Fica a pergunta, né? Então, nós vamos ler o texto. Vocês têm o material. Traduzam o que for necessário para depois nós discutirmos as questões na próxima aula.